Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui começando mais um vídeo E hoje galera, hoje eu vou fazer um treino Desculpe por não estar mais postando sobre o Brasil Ride Mas acabou e vocês já estão sabendo das notícias Então, ok, tudo certo Pessoal, hoje eu vou fazer um treino bem difícil, uma subida bem longa E espero que vocês gostem do treino Eu vou estar passando aí pra Goa Pobre Aí eu vou estar mostrando tudo aí pra vocês O caminho, o percurso, tudo certinho E bora pro treino, bora lá Fui E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. e fala aí pessoal voltei aqui já tô cansado e ó é uma hora e 15 já não sei se deu pra ver é não sei se deu pra ver já subi tem que até ali no naquela casinha ali ó e voltar mas agora eu tô bem cansado vou só deixar aí e eu não vou pedalar muito na subida eu me matei de pedalar mas agora é só volta né galera vai que tá dando os estravos ainda depois vou dar as notícias aí como o que aconteceu eu já mandei arrumar e já explico tudo no final então falou pessoal até fala pessoal então já voltei aqui do daquele treino lá é a gopro tinha acabado a bateria mas gravei com celular ainda bem que o celular tinha um pouquinho de bateria aí consegui gravar lá ainda lá em cima que eu vi a bateria acabando então galera aquele foi o treino é uma subida muito dura e eu tava vendo aqui as imagens como meia ruim galera desculpa mas eu vou tá consertando vou tá arrumando aqui no peito e galera ó muito obrigado hein gente muito obrigado mesmo chegamos a cento cento e quinze inscritos e tamo crescendo bem forte galera deixe seu like se vocês estão gostando desse vídeo e me explica uma coisa vocês estão gostando mais de vídeo de notícias ou de pedaladas eu estava vendo vocês estavam gostando mais ou menos de pedalada que é o intuito do canal notícia é bem bem chato eu acho que é frescurenta assim ficar ouvindo dez minutos de vídeo só de notícia mas então galera é deixando comentário o que vocês querem ser notícia ou se é vídeo de bike certo mas é logicamente que é vídeo de bike então eu vou fazer um vídeo mais desses que nem eu fiz agora mostrando treino e tudo certinho e votar postando aí pra vocês assistir então pessoal quem gostou desse leque se inscreve no canal mesmo joinha no vídeo escreve no canal não deixa de assistir os vídeos anteriores temos vídeo bem legal e bastante coisa atrativa aí pra vocês estarem assistindo então pessoal vou vou desligar aqui que gostou já falei deixa o like se inscreve no canal peitinho tá ela é peitinho tô acostumado com pgp mas então quem gostou deixe aí o seu like e eu vou nessa falou